O som Começou aparecer um ladinho lá, o som não falou que não gostou? Tá aparecendo Ihhhh, que humilho, alô, que linda Hã? Ah, sim Eu pensei que é uma personagem mais cura, entendeu? Eu tenho muita personagem mais cura Beleza, você tem que aparecer mais né? O canal é de quem? É só convidado Ah, sim, então convidado tem que aparecer mais de quem é bom no canal Ah, senão você nunca me dá Eu não sei porquê Deixei sem argumento Deixei sem argumento Vamos gravar então E pessoal, Demi aqui Oi, eu sou a Manu Indicando uma série pra essa época de quarentena E também pós-quarentena Depende de quando você vai assistir o vídeo Você vê que tá aí parado Sem fazer nada Buscando uma série boa A partir dos nossos gostos A gente tem gostado bastante E a gente queria passar pra vocês O nome da série é On My Block Muitos já conhecem ela Tem duas temporadas Tem três na verdade Eu não sei se são três ou se são quatro Enfim, tem uma duas temporadas já E é tipo Eu vou ver aqui agora Cara, é muito interessante a série É uma série pra quem curte série Com tema adolescente E com muito humor, muita comédia É muito engraçado Com personagens, tipo, únicos, entendeu? E pode passar o tempo, cara Tipo, a gente vê uma atrás do outro E não para Foi uma, duas, três temporadas agora Uma na terceira, tipo, sem querer Isso ganhou um, dois por dia São três temporadas São, tá acabando, cara Não acredito Não, isso ganhou, tipo, um, dois por dia Na hora do almoço, né? Sim Entendeu? Dois mesmo Máximo três por dia É Às vezes é uma semana que eu fico um pouco mais E... o que você tá falando? Fala aí Cara É uma série que, tipo, na real No começo Você acha que vai ser uma coisa Eu acho que isso que tá fazendo a gente A gente aprender mais É que a cada episódio acontece uma coisa Completamente inesperada Sabe aquele que falou O post twist no fim? Sempre tem algo completamente inesperado E isso é a graça de todas as séries A gente também assistiu Tem uns plays A gente pode fazer outro vídeo falar não sobre E aí O que prendia a gente na série era isso Que faltando trinta segundos pra acabar o episódio Acontece uma coisa completamente inesperada E isso fazia a gente assistir Dois, três, quatro seguidos, sabe? Então Isso que tem me prendido na série Da história de quatro amigos Que é A Monse O Jubi O César O César e o Jamal O Jamal Exatamente O Jamal é o mais engraçado E aí São esses quatro amigos E basicamente são as vivências dele Eles moram num bairro Perigoso Tipo Los Angeles A área do South Central South Central ali Tipo É como se fosse a Grande Rio Mas é grande Los Angeles É sério Mas fala aí E aí São os conflitos que eles sofrem Tipo lá Como é um bairro perigoso É Há um conflito de gangues Assim Constantemente E os dois gangues São os santos Que são dos latinos E os profetas Que são basicamente Os que já estavam lá E aí essa guerra é constante Constante o tempo todo E aí na série acontecem várias coisas E a gente perdeu a história É Eu não queria não Cara Ficou a vontade E aí Personagens Personagens morrem Entendeu E aí Não é interessante Tipo Eles passam a temporada inteira A série mó leve Muito leve Exatamente isso E como é um bairro perigoso lá De Los Angeles Cara Do nada Tipo lá Como todo mundo sabe Lá tem guerra de gangue Isso existe lá de verdade Muitos rappers falam com isso Como o Kenzie Que ela marca E na série Inocentes morrem Entendeu Só por serem envolvidos Com os membros de gangue Entendeu Exato E Cara Eu não vou dar muitos spoilers Mas é interessante É muito louco E isso tudo com comédia ainda Exato O que eu acho legal é realmente isso É uma série que Consegue te fazer rir bastante Com vários personagens Tem personagens Principais E personagens secundários Assim Os principais São mega engraçados E os secundários também São muito engraçados Tem a Jasmine Tem o O Tivo Tem o Assombrado Sabe Tem toda Uma galera que É A gata também anda Beleza Deixa ela sair Tem toda uma galera Que tipo assim Que torna a série muito divertida E ao mesmo tempo Mostra essa realidade Pelo menos pra gente Aqui do Brasil A gente sofre Vários Conflitos Em áreas de favela E tal A gente vive isso Mas Também a gente consegue ver essa realidade Da galera que vive Em bairro de gangue E acontece isso que ele falou Alguns inocentes morrendo Por só estarem ali Vivendo assim Como aqui no Rio Inocentes morrem Só por estarem morando Em locais De favela E tal Só acontece aqui Porque é Rio de Janeiro E tal E não tem nada a ver Você vê que em Los Angeles Arredores ali mano Acontece a mesma coisa E é Comum Inclusive lá também Nos Estados Unidos Entendeu? Exatamente Beleza Que uma vez pode falar Eu diria que a série Sei lá Seria de 16 anos pra cima Pra cima É no mínimo 16 anos pra cima Eu não sei qual é a classificação Que ela me explica Mas acho que seria de 16 pra cima Porque Não por mostrar coisas explícitas Em nada Mas por tipo de linguajar mesmo É... Não é nada tipo Ah meu Deus Super pesado Sabe? Algumas coisas Algumas coisas assim De vez em quando tem Entendeu? Pra pais que estão assistindo Diria que 16 pra cima É uma faixa total Tipo Como eu descobri a série Eu tava vendo uma resenha Da Dora Figueiredo Sobre Euphoria Que é uma série Adolescente Mas é... Hã? Euphoria Então Que é novo no canal Novamente Novamente Ok, então fala como eu quiser Obrigada Eu vi Aí Euphoria É... O tema adolescente mas é muito pesado Muita droga Mas tipo É pesado de verdade É Mas até mais que é adolescente É muito realista E... Ela recomendou pra quem quer ver uma série adolescente Mas não quer algo tão pesado Série como Homem e Blocking, entendeu? Aí eu descobri E a gente nunca mais parou de ver, né? É Tem o quê? Seis meses já isso Sim, mas a gente não tá assistindo a série há seis meses É, não A gente começou a assistir É Tipo, baixando o horário Tava baixando E aí depois a gente conseguiu Agora nos Flicks Agora a gente tá assistindo direitão Assim todos os dias A legalidade A gente pensava A ilegalidade Exatamente Agora a gente precisa de assistir De boa Eu ia falar uma coisa e eu esqueci Não lembra Eu não sei o que é Assim Que no começo da série Tipo, ela parece ser que nem Parece ser muito comum Parece ser super leve Super tranquilo Mas que a primeira temporada É super tranquilo Só que quando vai começando Pro final da primeira temporada Entrando na segunda Na terceira Vai começando a ficar mais pesado E ao mesmo tempo também mais engraçado E te prendendo muito mais As coisas que acontecem vão te prendendo E prendendo E prendendo A gente tá no segundo episódio Da terceira temporada E cada vez mais acontecem coisas Completamente inesperadas Completamente Completamente Sabe? E tudo isso carregado Com muito humor Sabe? É muito divertido Dá pra rir demais Com todos os personagens Ela falou assim Tipo, de cada episódio Um me dá uma outra Tipo, isso é comum Em várias séries Mas nesse caso Na minha opinião O roteiro Ele foi se enriquecendo Com o tempo Entendeu? Não é tipo um roteiro Tipo, ah, previsível Clichê Não é, não é Não é O tema não é clichê Entendeu? Violência, criminalidade Com os Estados Unidos Não é clichê Entendeu? Até porque tipo Não é só gente preta Lá na criminalidade Exatamente 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 Tem gente lá Policiais corruptos Pra quem não pensa que tem Tem na série também Entendeu? É muito louco E... Pra quem não é a série Pra quem tipo Pra quem não é a série Nesse tipo de... Quem não gostaria dessa série Que não curte tema adolescente Que não curte gangue, né? Mas... Mas... É... Basicamente isso, né? Que essa é tudo Diva em volta disso Eu ia falar que pessoas Tipo, que curtem muito romance Possam gostar Mas na série Você também tem um pouquinho de romance É Entendeu? Ela... Pode ser Pode ser que eu esteja errada Em dizer isso Mas pode ser que ela tenda bastante A todos os gostos, sabe? Porque tem romance Tem comédia Tem ação Tem suspense Sabe? Tem mais comédia Então... Eu acho que pode atender bastante os gostos Mas quem não gostaria Eu acho que seria isso A galera que não... Que não curte violência Que não curte ver, assim, essas... Coisas sobre essa realidade Eu acho que não gostaria Mas como a gente Como pessoas que gostam de se informar bastante Como as pessoas que gostam de inglês Estão atualizando todos os assuntos sem resposta De... Estar sempre assistindo coisas com... Com essa temática E é isso Basicamente isso A série é basicamente isso Resenhão Eu não to mudando Tipo, a minha camisa é branca Ah lá, agora que eu vi, ó O tempo Caraca, é muito tempo É, é muito tempo Sem querer E falta tipo, sei lá Dois minutos pra acabar Um minuto, quase É Que vídeo É isso aí, galera Se inscreve no canal Ativa o sininho E me segue no TikTok E no Instagram Vamos juntar a serial também Tudo na descrição, tá bom? Foi bom falar sobre isso E pode ser que tenha mais vídeos pela frente Um beijo pra vocês Valeu!